Os policiais do 17º Batalhão, que fica no bairro Porto Alegre, na zona sul de Teresina, foram acionados por uma mulher que estava informando que suas duas filhas, que são gêmeas de 18 anos, haviam sido sequestradas, além do namorado de uma delas, que, segundo a mãe das jovens, teriam sido levados por membros de uma facção criminosa. A polícia foi até o local indicado e, cerca de seis horas depois, uma das jovens foi até o encontro dos policiais e informou que a sua irmã e o outro jovem ainda estavam em cárcere privado. O que causou estranheza é que, cerca de duas horas depois, o casal estava em casa assistindo televisão. A polícia não descarta se houve um sequestro ou não. Agora o caso está sendo investigado pela polícia civil. A polícia militar foi acionada pela mãe das duas garotas, informando que elas estavam em casa e chegaram na residência alguns indivíduos e a haviam levado. E a informação que ela tinha é que elas, juntamente com o namorado de uma delas, haviam sido levadas para o Morro do Cego. Isso aí causou muita preocupação à mãe, que acionou a polícia militar, que de imediato deslocou até a região indicada, onde foram realizadas diversas buscas, objetivando localizá-las. E não foi possível a princípio. Como a área é uma área de muito mato, foi pedido apoio, vieram viaturas do BOP, da RONI, da Cavalaria. A diretoria de inteligência também se fez presente. Foi utilizado um drone da polícia militar. Foi feito um cerco com todo esse efetivo e várias buscas estavam sendo realizadas nessa área de mato. Quando uma das irmãs foi liberada e ela nos informou que a outra irmã com o namorado haviam sido levadas para um outro ponto na Irmã Dulce, conhecida como Morro do Conceito, e que estariam lá, né? E, diante dessa informação, boa parte do efetivo deslocou para esse ponto, para tentar localizar. E, nesse espaço de tempo, recebemos outra informação de que a irmã, que ainda não havia se liberado, já se encontrava em casa com o namorado. Segundo informações, as duas meninas são suspeitas de participar do assassinato da Maria Camila, de 16 anos. A jovem foi encontrada morta no último mês no povoado Boquinha, na região da Usina Santana. Existem vários informes sobre o envolvimento dessas duas jovens num homicídio que ocorreu alguns dias atrás aqui na região, né? Mas a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, está investigando e, com certeza, essas informações só serão confirmadas após as investigações.